Durante Fulano Janeiro e Junho de Nangné, EDTLP, já estamos receitas milhão de ruas recim para cofrestado. A Eletricidade Timor-Leste Empresa Pública, agora Fulano Janeiro e Junho de Nangné, consegue recolher receita milhão de ruas recim para a atividade rota. Presidente EDTLP, Paulo da Silva, relata, receita e EDTL recolha, mas o serviço vai impulsar a eletricidade com a ligação do contador Fon, no selo multa o cliente, durante a ligação ilegal. No Rio de Janeiro, em junho, está coletando R$ 22,3 milhões. Significa seis meses que está coletando. A Eletrinha tem a projeção de R$ 40 milhões. Você espera que você mantenha o ritmo de coleção, então no fim do ano, você ultrapassa a projeção. Significa que você lheu R$ 40 milhões. As receitas são mais para os serviços de venda de energia, mas os serviços de prestação de serviços, que não custam a nova ligação, multa, Cira, não é, Cira, não é, Roto. Agora, o técnico EDTL recolha a instalação contador para cada um que está em município, Cira, Tamba e Retinam, Rua Ruanulo Resenida. Consegue Sosa Contador, Rihon Atos Ida Resin, o número 1 finalizou na instalação Ramutuk, Rihon Hitunulo Resin. Além de nós, estabelecemos fatim para a impulsa a eletricidade basic e a comunidade Nihela Fatim no Cidadão Cira, Bele Sosa. Agora, o técnico, a instalação de contadores na Manas e no município de Roto Roto. E Itatinam Cotu, que está Sosa 108 mil contadores, Tofulam Cotu, que está instalando 72 mil contadores. E o município, o Barac, que conclui, o Barac, o Técnico, que continua a instalar. Paralelamente, a instalação de contadores, mas estamos estabelecendo o centro de venda, fatim para a impulsa. E estamos montando para facilitar a comunidade Nihela para o pulsa. Relaciones e preparação loram e detêm nem se realiza. E o loram ronelores no Rua Fulan Zullu, e detêm o oportunidade para a cidade de Nihela a turresista ou de legaliza energia e electricidade gratuita. Molo G Fulan Zullu termina. Timóteo Guzmão, Agustino Neno, RTTL.